O Museu Nacional Ferroviário, no entroncamento, recebeu o Fórum Internacional de Mobilidade Sustentável, iniciativa a cargo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e ainda da Agência Médio Tejo 21, numa sessão que centrou atenções no futuro, nomeadamente na necessidade de utilização de energias amigas do ambiente. Ainda há um longo caminho a percorrer, é um facto, mas já está trabalho feito no sentido de que as gerações vindouras tenham mais e melhores condições. No arranque da sessão, nota para a intervenção do Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que não se esqueceu de enquadrar nas suas palavras os recentes incentivos para a utilização do transporte coletivo. Todos nós que assumimos estas responsabilidades de liderar as autarquias, temos a clara noção de que falar de mobilidade sustentável é falar de cidades, é falar de centros urbanos, é falar de um novo desafio, que todos nós já estamos de uma forma ou de outra a tentar enquadrar, mas é um desafio enorme, não só a mobilidade sustentável, como a sustentabilidade dos territórios. E, portanto, para nós é muito importante também que estes encontros se façam para que nós possamos ter apoios, para que possamos aprender, para que possamos ter informação que nos ajude a tomar decisões no âmbito das nossas autarquias. não é demais realçar neste campo o recente parte, o programa de apoio à redução tarifária, que uma ideia genial, pela sua simplicidade, estas coisas depois de alguém a desenvolver são fáceis, mas eu penso que este novo sistema de apoio à redução tarifária, que não se limita apenas à redução tarifária, porque vai gerar um conjunto de obrigações e desafios aos operadores, quer ser os operadores de transportes, quer ser às nossas câmaras municipais ou às comunidades intermunicipais, que nos vai obrigar a desenvolver novas formas de oferta, mais qualidade na oferta. Este recente sistema de apoio à redução tarifária em Portugal, que felizmente se está a estender a todo o país, não ficou limitado às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, vai trazer benefícios significativos às populações e vai constituir, a meu ver, um instrumento muito importante da transferência do transporte individual para o transporte coletivo. Só para vos dar o exemplo das consequências para os habitantes da comunidade intermunicipal ou do entroncamento em particular, um cidadão que vive no entroncamento e que se desloque diariamente para Lisboa, a partir do 1 de maio, com a entrada em vigor deste novo sistema de apoio à redução tarifária, passou a pagar 120 euros e ponto 9, 120, 121 euros. Até maio, esse mesmo cidadão, para se deslocar para Lisboa e depois poder deslocar-se de metros ou na Carris, pagava 252 euros e qualquer coisa. Ou seja, estamos a falar de uma redução de 130 euros mensais numa deslocação daqui para Lisboa. Isto é notável. É notável porque foi feito também numa perspectiva de sustentabilidade do sistema e é de facto, eu penso que esta iniciativa, só ao nível dos transportes públicos, só tem paralelo com outra revolução que se fez em Portugal no início da década de 80 do século passado, ao final da década de 70, que foi a introdução dos espaços sociais, sobretudo na área de Lisboa. E portanto, são por vezes, são estas iniciativas que podem dar contributos fortes para a sustentabilidade e para a mobilidade sustentável. Por exemplo, no nosso caso, no entroncamento, nós também acompanhámos este processo e as nossas tarifas dos transportes urbanos da cidade, os jovens e pessoas, os jovens até 30 anos, independentemente de serem estudantes ou não, e pessoas portadoras de deficiência, pagavam 7,5 euros por um passo mensal e agora pagam 0 euros. Os séniores, pessoas com mais de 65 anos, pagavam 7,5 euros de passo mensal e agora pagam 3 euros. As pessoas entre os 30 e os 65, pagavam 15 euros, agora passam a pagar 6 euros. Estamos a falar de incentivos ao uso do transporte público, ao uso do transporte coletivo, melhor, muito significativo. Para além também das reduções que também houve desse nível, ao nível dos operadores rodoviários que operam na nossa atividade, na nossa cidade. E por isso, temos aqui um novo desafio, que é um desafio de nós podermos oferecer melhores transportes coletivos. Nós já lançámos essa sugestão, eu sei que é uma sugestão, mas é uma sugestão para fazer caminho. Era importante, por exemplo, que nós pudéssemos ter aqui na região da comunidade intermunicipal uma oferta ferroviária na linha do leste entre o Entroncamento e a Ortiga-Mação, que é a última cidade, que é a última paragem, a última estação da comunidade intermunicipal, e que, complementada com o transporte rodoviário, pudesse permitir mobilidade aos cidadãos da nossa região, que é de facto uma dificuldade grande que temos. Também só dá-vos conta, não apenas na mobilidade dos transportes, mas também ao nível das nossas preocupações da eficiência energética, nós e as outras câmaras da nossa região estamos a trabalhar, estamos preocupados em contribuir para a descarbonização da economia. Por exemplo, nós temos nos nossos edifícios municipais, instalámos cerca de 1.200 painéis fotovoltaicos, temos uma parte da frota, da frota dos serviços urbanos, que já são veículos elétricos, estamos, até ao final deste ano, teremos cerca de 60% da eliminação pública em ledos. Espero que até ao final de 2020 essa porcentagem suba para os 90% e muitos, 100%, e às vezes há aqui percalços, eu não me canso de repetir que, por exemplo, este projeto de iluminação, substituição de iluminação pública, foi por nós apresentado em dezembro de 2016 e só agora, precisamente para a semana, é que vamos iniciar no terreno esse projeto. Um conjunto de contingências que tem muito a ver com, ainda por vezes, haver algumas situações que não permitem avançar tão rápido quanto gostávamos. Também, e não vou alongar porque eu estou aqui também mais para ouvir, também dizer-vos que o entroncamento tem uma frota de autocarros urbanos e, pelas suas características, nós somos uma cidade-concelho, nós somos o segundo concelho mais pequeno em área do país, ainda que sejamos um centro urbano com dimensão, somos um dos melhores centros urbanos, ou talvez o maior da nossa região, mas nós veríamos, com muito interesse, podermos assumir um papel pioneiro na substituição da nossa frota de autocarros, seis, sete autocarros, por totalmente uma frota elétrica e, por que não, com movido a hidrogênio. É um desafio que nós gostaríamos de tentar nos tentar posicionar porque as nossas características de relevo e a nossa característica urbana aconselham, de facto, à substituição dos nossos autocarros por veículos elétricos. Ainda não fizemos, como sabem, é uma tecnologia ainda muito honorosa e, se houver apoio ao nível dos fundos comunitários ou do Governo, e aqui, Sr. Secretário de Estado, nós teríamos muito interesse em poder entrar num projeto e sermos o primeiro aconselho, porventura, com serviços urbanos, apenas com veículos elétricos. Seguiu-se Vasco Estrela, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que deu conta do que tem sido feito na região, visando um futuro mais sustentável. É hoje, como momentaneamente aceite, que temos de diversificar as fontes de energia e é por isso importante também para a região que nós nos possamos posicionar nesta matéria, para que possamos tornar as nossas empresas mais competitivas, a nossa região mais competitiva, a ter ainda assim mais investimento, mais emprego e mais crescimento. É também importante realçar que estamos na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e em toda a região a fazer um trabalho conjunto nesta matéria com o Instituto Politécnico de tomar, também com a parceria do Instituto Politécnico de Porto Alegre. E, portanto, há muito tempo que andamos a debater esta matéria e seminários e encontros como estes são importantes para aprofundar conhecimento e para capacitar a região e os agentes de região relativamente a esta matéria. E, portanto, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo terá, tal como o país, de se posicionar para esta nova realidade, para termos, de facto, uma economia mais competitiva e um futuro mais sustentável. Aliás, a exemplo daquilo que foi definido e vem pela União Europeia, que determinou que o hidrogênio é uma das seis áreas de intervenção e de interesse comum. E, portanto, a Europa também está, naturalmente, neste caminho para se tornar mais competitiva num mundo cada vez mais global, num mundo cada vez mais competitivo. Portugal terá de fazer esse caminho e o Governo está a fazê-lo e, naturalmente, que também as Comunidades Intermunicipais têm obrigação de o fazer. E, portanto, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, penso eu, está a começar a trabalhar e bem nesta matéria. Estamos, por isso mesmo, muito interessados em promover o uso do hidrogênio nesta região, perceber como é que o podemos fazer e é, por aqui, fundamental, conforme ainda agora mesmo referi, a importância do setor científico e do conhecimento. E, portanto, quer o Instituto Politécnico de Tomar, quer o Instituto Politécnico de Porto Alegre são extraordinariamente importantes porque estão também empenhados a transmitir conhecimento e a transferir conhecimento para as empresas, para a economia, para que possamos ser uma região mais competitiva. Nesse contexto, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo também celebrou o Protocolos com a Associação Portuguesa de Hidrogênio e com outras associações do setor, para desenvolver um plano de ação entre 2020 e 2030, criando também um grupo de trabalho com o Instituto Politécnico de Porto Alegre, com a Comunidade Intermunicipal, o Instituto Politécnico de Tomar e também a Médio Tejo 21. E, portanto, queria, para terminar, reiterar e sublinhar este compromisso político que existe entre os 13 Presidentes de Câmara desta comunidade, neste setor que consideramos fundamental que seja desenvolvido para o futuro desta região, tornando esta região mais competitiva, criando mais riqueza, mais emprego e que possamos realmente ser uma região de futuro, como todos nós temos a consciência plena que somos. Este seminário teve a presença de José Mendes, Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, que abordou a questão da descarbonização dos transportes. O tema que nos traz aqui hoje, da mobilidade sustentável e da mobilidade descarbonizada, é um tema absolutamente central e é um tema de, direi quase, de sobrevivência para o planeta e para as sociedades modernas. O setor dos transportes, ou da mobilidade dos transportes, como se costuma dizer, é, porventura, aquele que é mais difícil de descarbonizar, porque está, sobretudo, assente em combustíveis de origem fóssil e que têm uma grande necessidade de armazenamento e de disponibilidade imediata da energia. Na verdade, os relatórios internacionais sobre o Emission Gap, isto é, o atraso na redução de emissões para cumprirmos os objetivos do Acordo de Paris, demonstram que o setor que está fora de pista é, claramente, o setor dos transportes. Em termos genéricos, à escala global, hoje, o setor dos transportes emite algo como 8 gigatoneladas de CO2 por ano. Se nada for feito, a procura por mobilidade e por transporte vai duplicar até 2050, o que significa que estes 8 gigatoneladas de CO2 anuais poderiam escalar para o dobro. Perguntarão alguns se é muito, se é pouco, temos 13 ou 14 ou 15 gigatoneladas anuais. Eu vou dar a resposta. Aquilo que seria necessário para cumprir com os objetivos de Paris é algo na zona entre 2 e 4 gigatoneladas de emissões anuais. Portanto, significa que estamos muito longe. O gap é muito grande. Há, contudo, boas notícias. Hoje há uma grande vontade política, há uma grande mobilização no sentido da descarbonização da economia e da descarbonização dos transportes e, mais do que isso, há avanços tecnológicos que perspectivam a possibilidade real de, até 2050, sermos capazes de trazer o setor dos transportes até à neutralidade carbónica. Portugal, consciente também desse tema, desenvolveu o seu roteiro para a neutralidade carbónica, que corresponde a um objetivo político de se conseguir em 2050 ter um saldo zero nas emissões de CO2. Isto, em termos práticos, significa reduzir das atuais cerca de 70 megatoneladas de CO2 anuais para, em 2050, não mais do que 10 a 12 megatoneladas anuais, que é justamente a quantidade de carbono que seremos capazes de sequestrar através das nossas florestas e da nossa agricultura. Portanto, a escala é de 7 para 1, ou seja, 70 megatoneladas para 10 megatoneladas. E como o setor dos transportes é responsável por 25% das emissões de CO2, significa que é um setor absolutamente crítico para conseguirmos este nosso designio da neutralidade carbónica. No nosso roteiro da neutralidade carbónica para 2050, enfim, com base naquilo que são narrativas verosímeis socioeconómicas, foi desenhado um percurso de redução de emissões de CO2 nos diferentes setores. Os setores que, de facto, têm mais emissões. Naturalmente, no setor da energia, da produção de energia, que é aquele que mais emissões provoca de CO2, no setor dos transportes, no setor da indústria, no setor da eficiência energética nos edifícios e também na agricultura e florestas e resíduos. E, portanto, é preciso ter trajetórias de redução das emissões, o que significa daqui até 2050 termos planos de ação com medidas concretas para sermos capazes de reduzir essas emissões. Deixem-me dizer que no setor dos transportes há algo que é muito claro. Há um conjunto de drivers tecnológicos que estão já a acontecer e que se perspectivam para um futuro próximo, que nos permitem alterar a forma como disponibilizamos mobilidade e também proceder à respectiva descarbonização. Sabemos que hoje a tendência da conectividade, da digitalização está aí. Sabemos que a tendência da eletrificação dos modos de transporte também está aí. Enfim, um conjunto de tendências que nos podem ajudar neste objetivo. A eletrificação dos transportes é absolutamente central e o hidrogênio que nos junta aqui hoje tem um papel importante. Vamos ver. Veículos elétricos são veículos incomparavelmente mais eficientes, mais fáceis de produzir, mais fáceis e mais baratos de manter e que não têm emissões locais. Emissões zero no local onde circulam. E, portanto, é o melhor de todos os mundos. Qual é o caminho que temos que fazer para termos veículos de emissões zero, veículos elétricos? É sermos capazes de ter um sistema de produção de energia que nos faça chegar energia limpa até esses veículos. Porque se assim não fosse, estaríamos apenas a fazer o offset das emissões, a retirá-las dos veículos e, portanto, das cidades, mas a colocá-las a alguros onde temos o sistema produtor de energia. E, portanto, a transição energética é absolutamente central. E é por essa razão que Portugal, aliás, no âmbito dos seus compromissos europeus, desenvolveu, está atualmente em discussão pública, o Plano Nacional de Energia e Clima 2020-2030, que justamente planeia a transição energética que é preciso fazer na próxima década. Vamos ser muito claros, minhas senhoras e meus senhores, se nós não trabalharmos, não fizemos o trabalho de casa, na próxima década, até 2030, podemos esquecer o objetivo da descarbonização em 2050. Não será possível. A próxima década é absolutamente crítica. E neste plano da transição energética, aquilo que Portugal tem como objetivo é, no seu mix energético, em 2030, ter uma incorporação de fontes renováveis de 47%. Incorporação de 47%. No caso particular da produção de eletricidade, a eletricidade a partir de fontes renováveis terá de ser já de 80% em 2030. Isso consegue-se, descomissionando as duas únicas centrais de produção de eletricidade a carvão, que nós temos em Portugal, Simos e Opego, isso vai acontecer até 2030, temos já esse compromisso assumido. Isso consegue-se através do solar, que tem uma pouca expressão ainda em Portugal, mas ainda este mês ou no próximo mês será lançado mais de mil megawatts de capacidade para a produção de solar, os leilões para mais de mil megawatts de produção solar em Portugal, solar fotovoltaico, e portanto o solar vai fazer caminho, vai crescer, e vai crescer até um patamar praticamente equivalente ao do eólico e do hídrico. E portanto com este mix solar, eólico e hídrico, e também para além da geotermia, que tem uma escala mais pequena, e do biocombustível, teremos então uma capacidade de incorporação muito mais elevada de fontes renováveis no nosso mix energético e na nossa produção de eletricidade. Vamos ver, nós com veículos descarbonizados, veículos elétricos, somos capazes de resolver, e levando energia limpa até esses veículos elétricos, somos capazes de resolver razoavelmente bem o tema da descarbonização do sistema da mobilidade em meio urbano e sobretudo em meios urbanos maiores. As viagens são mais curtas, portanto dentro da autonomia das baterias dos veículos elétricos, a energia que chega até aos veículos é limpa, e Portugal já hoje é um caso de boas práticas, tem uma incorporação de 60% renováveis na sua eletricidade, terá 80% em 2030, e portanto digamos que estamos a trabalhar bem o tema. Evidentemente que é preciso também fazer a renovação do parque de veículos, com a aquisição de veículos elétricos, e portanto a respectiva troca por veículos, trocar os veículos, portanto substituir os veículos de combustão interna a combustível fóssil. Como sabem, Portugal tem um ambicioso programa de mobilidade elétrica, com apoios à aquisição, hoje uma pessoa queira comprar um veículo elétrico em Portugal pode usufruir de 3 mil euros de benefício por parte do Estado, com benefícios fiscais, a isenção do imposto sobre veículos, a isenção do imposto único de circulação, no caso das empresas a isenção da tributação autónoma, a possibilidade de desir o IVA, portanto há um package fiscal muito competitivo, que faz com que os resultados estejam à vista. Desde 2016, as vendas de veículos elétricos em Portugal estão a duplicar a cada ano. Se olharmos para as vendas do mês de janeiro, os meses de janeiro e fevereiro deste ano, e se compararmos com o janeiro e fevereiro, portanto o período homólogo do ano passado, as vendas de veículos elétricos em Portugal triplicaram. Hoje, hoje, em percentagem de vendas de veículos elétricos, Portugal é o primeiro país na Europa, na União Europeia, melhor dizendo, porque exclui a Noruega. E se juntarmos os veículos a bateria 100% elétricos com os veículos híbridos plug-in, Portugal é o quarto país da Europa em percentagem de veículos vendidos. E, portanto, enfim, estamos a fazer o nosso caminho de eletrificar a mobilidade. Mas vamos ao tema do hidrogênio. É que é também claro que para viagens de longa distância, para viagens para veículos de mercadorias, portanto o urban freight, ou seja, os veículos pesados de mercadorias, que a solução a baterias não vai ser satisfatória. Recentemente foi apresentado por uma marca internacional, pela Daimler-Benz, um truck, um veículo, um camião de transporte de mercadorias, naturalmente, com uma autonomia de 200 km, mas com 1.200 kg de baterias a bordo. E, portanto, o peso das baterias, para conseguirmos autonomias tão grandes, satisfatórias em veículos pesados, é demasiadamente elevado. O que significa que, sim, os veículos serão elétricos, mas provavelmente temos que encontrar outros caminhos para fazer chegar a eletricidade aos veículos. E é aqui que entra o tema de que o senhor se ocupa, o tema do hidrogênio. O hidrogênio é uma tecnologia que está em fase de amadurecimento, portanto, não está, está longe ainda do break-even, no sentido de os investimentos necessários para a produção de hidrogênio são ainda muito elevados face à rentabilidade que possa ter naquilo que é um prazo razoável, mas não há dúvida que se nós olhamos para as curvas de descida do custo de produção de quilo de hidrogênio, ou mesmo do custo de produção de quilo a altura de outras formas de energia, verificamos que as curvas são abruptas, portanto, estão a cair substancialmente. Hoje, produzir energia elétrica a partir de combustíveis fósseis, e como sabem, no mix energético de praticamente todos os países, o fóssil tem uma importância brutal, esmagadora, não é? Não é o caso em Portugal, mas é numa grande parte dos países, mas se olharmos para o custo a partir de combustíveis fósseis, verificamos que anda por quilo a altura entre 5 e 17 cêntimos. Portanto, as centrais instaladas no mundo que produzem eletricidade a partir de combustíveis fósseis, fuel, ciclos combinados, carvão, custam 5 a 17 cêntimos, dependendo da escala, da dimensão da instalação, para produzir um quilo a altura. O hídrico já está abaixo disso, embora esteja a subir ligeiramente, porque hoje o tema do impacto ambiental das barragens é um tema muito grande e que eleva os custos dessas instalações. E verificamos que, no caso do solar fotovoltaico e do solar concentrado, que o custo está a cair a brotamento. Hoje, já é possível ter centrais de produção de eletricidade, solar fotovoltaico, a custos perfeitamente emparelhados com os custos da produção a partir de combustíveis fósseis. Com uma vantagem, é como digo, a queda do custo com a evolução da tecnologia é muito grande. Sabemos que o solar, aliás, tal como o eólico, tem ainda problemas de armazenamento. É outro caminho que se está a fazer. Como é que armazenamos essa energia? O eólico, offshore e onshore, é também muito competitivo já. O eólico offshore tem um preço mais elevado, mas também a cair a brotamento. O eólico onshore tem um preço que também já está, é perfeitamente competitivo, mais barato até do que a maioria das instalações fósseis. E, portanto, há tecnologia limpa para produzir energia elétrica, a custos competitivos, tão ou mais competitivos que os custos da produção a partir de fósseis. Mas, então, vamos ao hidrogênio. O custo de hidrogênio hoje não é ainda competitivo. Há uma série de experiências de piloto, quer ao nível dos veículos, quer ao nível da produção de hidrogênio propriamente. O custo de quilograma de hidrogênio é ainda elevado, mas está a cair substancialmente. E, sobretudo, com a possibilidade de termos métodos de eletrólise que utilizam energia limpa, energia solar ou energia eólica, sobretudo nos períodos em que temos um surplus, ou seja, em que temos uma produção superavitária, mais do que o consumo, em determinados períodos do dia, de eólico ou de solar, energia que pode ser usada para a produção de hidrogênio, com a vantagem de que o hidrogênio armazena-se. E armazenando-se, eu tenho a possibilidade de fazer chegar um veículo de células de combustível e produzir a borda e a eletricidade, que faz com que um veículo tenha a respectiva autonomia. Em Portugal, nós estamos a patrocinar dois projetos, ou um projeto, se quiserem, com duas vertentes, com dimensão industrial. O projeto que vai produzir autocarros elétricos, mas a hidrogênio, portanto autocarros a hidrogênio, utilizando a tecnologia de células de combustível, o Fuel Cells da Toyota, é o projeto da Keitan Bus, portanto é um projeto absolutamente inovador no mundo e na Europa também, e portanto veículos pesados para passageiros, autocarros, a partir daquilo que é a sua plataforma da empresa de veículos de autocarros elétricos, portanto fazer também, agora numa primeira fase, um conjunto de protótipos, e depois escalar a produção. E em paralelo, também, a instalação de uma central de abastecimento de hidrogênio. E portanto, são projetos-piloto que serão com certeza viáveis mais à frente no tempo, mas temos esta possibilidade de oferecer apoio a este projeto, e agradecer a iniciativa privada, enfim, para que os projetos aconteçam, de tal forma que mais adiante possamos então ter esta possibilidade de termos, numa lógica competitiva, veículos de longo curso, veículos pesados, para mercaderias ou passageiros, que podem usufruir da tecnologia do hidrogênio. Eu, por coincidência, esta semana reuni com o representante do Research and Development da Toyota, aqui em Portugal, aqui na Europa, perdão, em Portugal, mas reuni em Portugal, que me, enfim, trouxe alguns dos dados mais recentes, estão a fazer um grande esforço de desenvolvimento, e um dos exemplos que me deu, é que hoje, isto tem muito a ver com a escala também, hoje, uma operação que envolva, por exemplo, 100 autocarros de passageiros, é hidrogênio, já estará a um par de anos apenas de atingir, digamos, de ser viável, ou seja, de conseguir fazer o pairing, a comparação, o equilíbrio nos custos, quando comparamos com a operação de uma mesma frota com veículos elétricos. E, portanto, o elétrico já é competitivo face ao diesel, e temos a possibilidade, muito próxima, de termos o hidrogênio e também ser competitivo face ao elétrico, ao veículo elétrico, a baterias. E, portanto, há uma gama grande de possibilidades de produzir energia elétrica limpa, e depois de fazer chegar essa energia elétrica aos nossos veículos, em diferentes gamas de autonomia, não é? E isso é que são as boas notícias. E aquilo que nós esperamos, e com isto eu vou concluir, é que, ao longo destas sessões, destas conferências, destes debates, possamos todos trabalhar juntos para que, primeiro, tenhamos a possibilidade de termos um sistema de mobilidade mais descarbonizado, sobretudo nos segmentos onde é mais difícil descarbonizar, porque há depois a questão da navegação, a questão da aviação, onde é muito difícil descarbonizar, e, portanto, ainda bem que estamos a trabalhar nesse sentido. E depois, como governante português e como português, não posso deixar de ser, fazemos todos os possíveis para que Portugal esteja também na linha da frente destes desenvolvimentos, e estamos sempre portas abertas, como o exemplo que vos dei há pouco, de patrocinar projetos e de trazer para Portugal estes projetos pilotos, esta centralidade, e estarmos, de facto, na linha da frente. O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso?